A minha querida amiga e eterna parceira Ana Lúcia Coradazi, ela escreveu no final do corredor, o médico e o rio, pancadas na cabeça e lançou agora de mãos dadas um olhar da Slow Medicine para a Oncologia e por isso deixei para ela a pergunta se Slow Oncologia é cuidado paliativo. Boa tarde, eu vou pedir licença para ficar sem a máscara, porque senão acho que eu não consigo falar. Vamos lá, eu queria começar agradecendo a organização e a SBOC pelo convite, agradecer ao Ricardo também por poder estar aqui hoje, é uma alegria muito grande e queria agradecer a Ana e ao Douglas pelas palestras, não tenho nem roupa para estar aqui falando depois dos dois, mas vamos lá, que nós é cara de pau, a gente enfrenta. O Ricardo me pediu, na verdade, para eu responder uma pergunta. Se Slow Oncologia é a Oncologia sem pressa, é cuidado paliativo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para responder uma pergunta dessa, para mim é bem tranquilo, aliás. E, na verdade, eu acho que isso tudo começa com dúvidas que surgiram na minha cabeça, porque a minha formação é de oncologista, né, depois é que eu fui procurar cuidados paliativos. E uma pergunta que sempre ficava na minha cabeça era por que nós, oncologistas, não conseguimos parar. A gente via, acho que todo oncologista já viu, os paliativistas mais ainda, aquelas situações em que a gente tem pacientes que estão em franca fase final de vida, às vezes em processo ativo de morte, recebendo quimioterapia ali no leito de enfermaria, né. A gente vê esses pacientes entubados, fazendo diálise. E o paciente em oitava linha de química, eu nem sabia que existiam oito linhas, né, e a gente não consegue parar. E aí me veio à cabeça essa teoria do martelo, que, na verdade, diz respeito à nossa formação como oncologistas, né. Quando a gente está na faculdade, depois na residência, a gente aprende a ver as doenças, e em especial o câncer, como inimigos a serem vencidos, né, como pregos a serem martelados. Então, todas as doenças a gente põe no mesmo saco, e se a gente tem prego para martelar, a gente precisa desenvolver nosso martelo. Quanto maior o prego, maior o martelo que a gente quer. E o câncer é um tremendo de um prego, né. Então, o oncologista, ele vai aumentando o tamanho do martelo, ele vai aumentando o tamanho do martelo. E ele dedica muito tempo e muita energia nisso. E, às vezes, a gente vai perdendo nesse processo a nossa capacidade de reconhecer quando o que tem na nossa frente não é um prego. Às vezes, o nosso paciente é muito mais uma flor delicada do que um prego, mas a gente só tem o martelo na mão. E a gente vai lá e martela a flor, né. É isso que a gente acaba fazendo. E a gente não faz isso só nos nossos pacientes que estão em oitava linha de quimioterapia. A gente não consegue parar de pedir exame. A gente não consegue parar de solicitar tomografia. A gente não consegue parar de falar para o paciente que ele vai ficar bom. A gente não consegue conversar com eles, ter uma conversa importante sobre prognóstico. Porque, para quê? Vamos enrolar mais para frente. E a gente vai levando isso. O fato é que nem sempre foi assim. Não só na oncologia, mas na medicina de uma maneira geral. Acho que todo mundo conhece esse quadro lindo, o The Doctor. Foi pintado em 1871. E nele a gente vê a dedicação de um médico que tinha muito pouca ciência para oferecer. Acho que ele já tinha usado tudo que ele tinha ali. Os chás, os unguentos, as compressas, etc. Mas ele continuava ali do lado, pensando. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso estar do lado? Esses médicos até se mudavam para as casas dos pacientes. Para poder ajudar da forma como desse. O Rubem Alves viu esse quadro uma vez, na sala de espera de um pediatra, e escreveu sobre esse quadro isso aqui. Nós amamos o médico não pelo seu saber e nem pelo seu poder, mas pela solidariedade humana que se revela na sua espera meditativa. E todos os seus fracassos, pois não estão todos eles condenados a perder a última batalha, serão perdoados. Se no nosso desamparo, percebermos que ele silenciosamente permanece e medita junto conosco. Essa era a visão que se tinha do médico. Mas algo mudou drasticamente, tanto que o próprio Rubem Alves, um tempo depois, descreveu a gente assim. O médico é uma unidade biopsicológica móvel, portadora de conhecimentos especializados e que vende serviços. Qualquer semelhança com oncologia não é mera coincidência. Nós oncologistas aprendemos a ser isso. Hoje, a gente sabe muito sobre as drogas, a gente sabe muito sobre o câncer no nível molecular, a gente está altamente especializado e a gente vende esse serviço para os outros, muitas vezes atropelando aquele paciente que incomodamente está na frente do câncer que a gente quer tratar. E a gente migrou, na verdade, de um cenário onde a gente tinha muita proximidade e pouco conhecimento para um cenário onde a gente tem muito conhecimento e pouca proximidade. Na Slow Medicine, a gente brinca que a gente migrou do high touch para o high tech. Não necessariamente isso é ruim. A gente tem um lado bom nisso. A gente teve muitos ganhos com essa tecnologia e com esse conhecimento todo. A gente ganhou em taxa de cura, a gente ganhou em tempo de vida, ganhou em qualidade de vida e isso é irrefutável. O problema é que a gente não se deu conta do que a gente perdeu no caminho. A gente perdeu muito a nossa capacidade de individualização. A gente trata todos os pacientes como se eles estivessem participando dos protocolos clínicos. Eles foram extraídos do estudo clínico da New England e colocados ali na sua frente no consultório. A gente diminuiu a nossa capacidade de contextualização. Então, a gente passou a ver o paciente como apenas o portador de uma doença, mas a gente não enxerga todo o entorno que ele tem, da questão social, espiritual, as crenças dele, se ele demora três dias para chegar para a sua consulta, se ele tem dinheiro para comprar de pirônia, enfim. A gente deleta tudo isso. E a gente perdeu muito o nosso senso de limites, mas muito. Às vezes a gente viaja nisso. E o fato é que a gente nunca esteve tão sozinho. E aqui eu não estou falando que só os pacientes estão sozinhos. Eles estão. Efetivamente, eles estão muito sozinhos. Eu já vi pacientes sendo acompanhados por colegas oncologistas, às vezes, há anos, e que não têm nem um pouquinho de intimidade para falar sobre coisas simples, assim como sexualidade, sobre medo, sobre os filhos, não conseguem. Mas os oncologistas também estão muito sós. A gente também perdeu esse significado no processo, essa coisa que fez a gente querer tratar pacientes graves. O fato é que, às vezes, o que para a gente é mais, para eles pode ser muito menos. Às vezes, o que a gente tem para oferecer, encantado que a gente está, com tudo que a gente sabe hoje, às vezes, para eles é muito pouco útil, pode até ser maléfico em algumas situações. E a slow medicine, a medicina sem pressa, ela não veio para voltar para a medicina das cavernas. Ela veio para resgatar o que a gente perdeu e manter o que a gente ganhou. Como é que a gente acha um equilíbrio entre essas duas coisas? A slow medicine, na verdade, ela nasceu na Itália e ela não veio da medicina. Quem começou o movimento todo foi esse jornalista italiano, Carlo Petrini, que ficou revoltado porque o McDonald's queria instalar uma loja em plena Piazza di Espanha, em Roma. E ele achou isso uma calamidade, porque a Piazza di Espanha é um lugar onde eles curtem os cafés, eles celebram a vida, eles celebram o contato, eles ficam horas batendo papo ali. E o McDonald's ali era praticamente uma heresia. Então, ele fez um tremendo de um abaixo-assinado e um monte de gente se envolveu no movimento. Ele não conseguiu evitar esse aqui, o McDonald's da Piazza di Espanha está lá. Mas isso tudo acabou gerando um movimento chamado slow food. E a ideia desse movimento era que o ato de se alimentar voltasse a ter o significado que ele precisa ter, que não é só ingestão de caloria. É um ato humano, com todos os significados que ele acarreta junto. E o movimento slow food cresceu absurdamente nos anos seguintes a isso. Até aqui em 2002, um cardiologista italiano resolveu trazer esse conceito para a saúde, porque a saúde, tanto quanto a alimentação, é uma necessidade humana básica e que não está ligada só no biológico. Ele escreveu o primeiro artigo que usou o termo slow medicine, foi esse cardiologista, e depois começaram a surgir as publicações em língua inglesa. O My Mother, Your Mother, que foi escrito por um geriátrico, o Denis McCullough, que aplica esse conceito de sem pressa no envelhecimento. E o Dr. Led Bauer, que escreveu o primeiro artigo de slow medicine, mesmo explicando quais eram os princípios para se ter um novo olhar, uma nova postura no exercício da medicina. E aí nós, brasileiros, trouxemos isso para o Brasil nas mãos do Dr. Dario Birolini, que é cirurgião do trauma, vejam só, da USP. Ele traduziu O Doente Imaginado, que é um livro também de um cardiologista italiano, Marco Bobbio. E depois, dois anos depois, o Zé Carlos, que é geriatra, montou o site slowmedicin.com.br e começamos a ter coisas em língua portuguesa aqui. E aí o movimento cresceu muito. Hoje a gente tem um dos movimentos mais vibrantes do mundo no Brasil. A gente tem até liga acadêmica aqui, tem podcast, o site é super rico. Então, assim, isso cresceu bastante. E os princípios fundamentais para se exercer a medicina de uma forma slow vieram da Holanda, mais ou menos na mesma época que a gente trouxe o movimento para o Brasil. E são dez princípios que regem a postura do médico. O tempo, não só o tempo cronológico, mas o tempo para você digerir o que está acontecendo, entender, discutir com o seu colega, raciocinar em qual é a melhor estratégia, voltar, rever, enfim. Aquilo que a gente aprende a fazer na faculdade, que hoje a gente abandona em nome de tocar o serviço. A individualização, de conhecer a pessoa por trás da doença, colocar a doença num segundo momento. Autonomia e o autocuidado, dar voz para esses pacientes, ouvir o que eles têm para dizer, antes da gente definir qual é a melhor conduta para eles. O conceito positivo de saúde, que é gigante, inclui, inclusive, questões ecológicas ligadas à saúde, a questão de mudanças da sociedade, políticas públicas, etc. Prevenção, e aqui não só prevenção de doenças, mas prevenção de complicações, para que esse paciente sofra o mínimo que seja possível, prevenindo essas coisas. Qualidade de vida, uso da medicina integrativa, sempre que ela for útil e preferencialmente baseada em evidências. A segurança sempre em primeiro lugar, e aqui a Slow Medicine tem um pé fortemente fincado na medicina baseada em evidência, justamente porque a segurança dos pacientes está acima de tudo. paixão e compaixão, obviamente, e o uso parcimonioso da tecnologia, que, se a gente fosse resumir, significa não oferecer tudo para todos, e sim o necessário para cada um. A hora que a gente olha tudo isso, a gente vê que, na verdade, a Slow Medicine é uma postura. Ela não é uma técnica, ela não é uma especialidade, é um jeito de exercer a sua profissão, tanto que ela não se aplica só a médicos. Qualquer profissional da saúde deveria atuar com essa postura diferente. E fica muito fácil a gente ver as intersecções com cuidados paliativos, obviamente. Porque o paliativista, há muito tempo, entendeu que é assim que a gente deveria agir com os nossos pacientes. Mas, respondendo à pergunta da aula, Slow Oncology é cuidado paliativo? É também. Porque os nossos pacientes oncológicos, em grande número, acabam necessitando de uma abordagem em cuidados paliativos. muitos têm situações incuráveis, irreversíveis, que ameaçam a qualidade de vida e a continuidade da vida. Mas eu diria que ela não só é isso. Porque os conceitos da Slow Medicine, eles não têm que ser aplicados só nesses pacientes que têm uma situação específica que limita a sua vida. A gente pode ir além. Seria até injusto se a gente não fosse. Tem alguns pontos que eu acho que são os mais importantes para a gente ressaltar. Primeiro que a gente tem que pensar no câncer como uma doença heterogênea. Por incrível que pareça, o oncologista agora que está aprendendo a entender a diferença entre câncer, câncer e câncer. É tudo diferente. E a gente tem a palavra câncer meio encrustada no nosso DNA. Você fala câncer, você já vem com uma escopeta. A gente faz isso, os pacientes fazem isso. O MD Anderson faz isso, eles querem eliminar o câncer do mundo. Então, é assim, é um grande inimigo a ser vencido. Mas, às vezes, o câncer é só um câncer. Talvez ele nem precise ser tratado. Hoje, a gente começou a ver estratégias mais inteligentes para lidar com isso. Será que todo câncer precisa de tratamento? Se precisa, tem que ser tão agressivo? Precisa ser hoje ou pode esperar? Então, essa primeira trava o oncologista tem que ter na cabeça para que ele seja um oncologista slow, sem pressa. A segunda coisa são as grandes limitações dos estudos clínicos oncológicos. Esse livro do Vinay Prassal, o Vinay Prassal é um grande oncologista, e ele escreveu o Malignant, pensando em como a gente pesquisa mal em câncer. Como a gente usa endpoints e objetivos de estudo que pouco atendem os objetivos que os nossos pacientes querem. Muitas vezes, a gente aprova drogas revolucionárias, porque elas aumentam o tempo livre de progressão. Ninguém garante que aumente o tempo de vida, e muito menos a qualidade de vida, que supõe-se que é o que o paciente quer. Então, ele discute todas essas questões no livro dele, daria três aulas aqui falando só disso, mas são pontos que o oncologista raramente para para pensar. Ele engole o P significativo como uma mudança de conduta imediata. Deu significativo amanhã, eu tenho que prescrever outra droga. E não pode ser assim. A outra questão é a grande heterogeneidade de contextos. A gente viu hoje de manhã nas palestras de geriatria o quanto os idosos, por exemplo, são excluídos dos nossos estudos clínicos, mas a gente usa os estudos clínicos como se eles estivessem lá, e o benefício para eles vai ser exatamente igual, e está tudo certo. A gente trata pacientes demenciados, cardiopatas, nefropatas, como se não houvesse amanhã, sem considerar esse contexto. E esperando que eles tenham o mesmo benefício que o estudo clínico mostrou. A gente é bem ingênuo, na verdade. E o mais importante, a expectativa dos pacientes. Isso eu lembro muito a história de uma paciente minha, bem idosa já, que morava a 300 quilômetros do serviço de oncologia, veio com um tumor pequenininho na mama. O mastologista falou, opa, dá para fazer setorectomia, né? Tirou o setor. Aí ela veio para mim, para fazer hormônio. Dona Maria vai ter que fazer radioterapia, porque tirou só o setor. Ela falou, meu Deus, mas eu vou ter que viajar todo dia, 400 quilômetros, vou ter que ficar fora da minha casa, porque ele não tirou a minha mama inteira. Ele nunca perguntou se ela se importaria. E a gente não pergunta. A gente não leva em conta. A gente leva em conta as nossas expectativas, não as deles. E, às vezes, a diferença é um abismo entre o que a gente pensa e o que eles pensam. Enfim, o que a gente tem, na verdade, é que fazer algumas perguntas de ouro muito básicas, que dá até vergonha a gente relembrar o que a gente devia fazer. Qual que é o nosso objetivo nesse caso? O nosso, não do oncologista. O nosso, meu, do paciente, da família. A primeira coisa. Segundo, a estratégia que eu estou pensando como oncologista vai ajudar a gente a chegar nesse objetivo que a gente definiu? Quais são os possíveis danos ao meu paciente, levando em conta o contexto dele, não os dados do estudo clínico e a toxicidade que foi descrita para o medicamento? Tem alguma alternativa que seja mais simples, mais acessível ou de menor risco? A gente nunca se pergunta isso. E, às vezes, tem. Frequentemente tem, inclusive. E mais, o que acontece se eu não fizer nada? Seria aceitável nesse contexto? Seria aceitável, levando em conta essa expectativa do paciente? Então, na verdade, o que a gente faz é transformar as relações de hierarquia que a gente tem hoje na oncologia em relações de parceria. E a gente faz isso lendo, não livro de faculdade. A gente precisa abrir a cabeça. Tem um monte de livros que ensinam a gente a fazer essa virada de chave. Esses daqui são alguns dos meus favoritos. Amo todos, não consigo escolher um. Não consigo. Acho que o My Mother, Your Mother foi um livro que modificou a minha vida. E, na verdade, o que ele fez foi descrever oito passos do envelhecimento e como a gente pode usar a medicina de uma forma mais sem pressa para ajudar os idosos. E aí, com base nesse livro, foi que eu escrevi o de mãos dadas que o Ricardo falou, voltada para os pacientes oncológicos. São oito estações também do que os pacientes costumam passar. e a ideia é justamente que os pacientes consigam entender o que eles estão enfrentando, que eles ganhem mais autonomia durante o tratamento. E o livro também serve para dar aquela cotovelada nos profissionais de saúde. Fale assim, cara, não exagera. Está na hora de parar. Pensa melhor. Não é bem assim. Não dá para acelerar e sair como se não tivesse amanhã. Então, a ideia, na verdade, da Oncologia Sem Pressa não é só cuidar do paliativo. Também é, mas não só. A ideia é que a gente adquira essa postura desde o momento do diagnóstico, aquela primeira sentada do paciente na sua frente. Ali se estabelece muita coisa da dinâmica dessa relação, mas que ela persista até o final. E se você é um oncologista que fez uma formação de cuidados paliativos, ótimo. Talvez você vá conseguir lidar com isso até mesmo o finalzinho. Mas se chegar num momento do caminho que você não consegue mais lidar com aquilo, pede ajuda para o paliativista. O que interessa é que esse paciente receba todo o cuidado que ele precisar, seja o cuidado que for. E para a gente entender qual é a necessidade, não tem outra receita. Tem que ser sem pressa. Não tem jeito. Essa que é a ideia. Acho que era isso. Obrigada. 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 Obrigada.